Eu me chamo professor Tiago Araújo, não, na verdade eu me chamo Tiago Araújo, sou professor de Geografia. Eu vim pra deixar aqui um aviso pra vocês do nosso canal Geografia 2.0, que estaremos iniciando os estudos para o concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia, tá bom? E eu vim pra falar um pouco sobre esse curso. Esse curso eu estou fazendo e eu estou disponibilizando através do compartilhamento pelo Google Drive, assim como eu tenho feito dentre todos os meus cursos. Quem já estudou comigo sabe que nós temos um concurso aí de qualidade, um curso muito bom, aquele que vai trazer pra você um conhecimento a mais e eu espero te ajudar nesse certame, tá bom? Nós temos aí Geografia do Brasil, Geografia do Estado da Bahia e Atualidades, é o que eu vou disponibilizar pra você. Nós temos 10 módulos, cada um desses módulos divididos de acordo com o conteúdo do último edital. E aí vem uma pergunta, Tiago, esse edital, caso venha sair um novo edital com um novo conteúdo programático de Geografia, você vai readaptar? Sim, claro que eu vou readaptar. Você vai adquirir o nosso material e aí esse material você vai ficar com ele, você vai estudar o último conteúdo e caso venha cair algum outro conteúdo a mais, nós iremos adaptar sem custo algum, tá bom? Quem já estudou comigo aí sabe do modelo das nossas aulas, como é que elas se configuram. E nós temos uma grande novidade, tá? Eu vou fazer um material totalmente diferenciado. Eu irei fazer um material agora, nós vamos ter o PDF, o slide e o vídeo. Cada vídeo vai estar sincronizado diretamente com o material em PDF, que é a apostila pra você estudar, e você vai ter o slide pra você acompanhar com as aulas, todos eles sincronizados. O material em PDF, que é a apostila geral pra você estudar, módulo por módulo, teremos 10 módulos aí, com os capítulos dentro dos módulos, e ao final de cada módulo, nós teremos aí exercícios, bateria de exercícios pra você fazer, fora os simulados que eu vou estar disponibilizando periodicamente, tá bom? Então, esse curso já está disponível, as aulas estão sendo gravadas, você pode entrar em contato comigo pra tirar qualquer tipo de dúvida, o número eu vou deixar aqui na descrição, o valor eu vou colocar aqui também na descrição, dá uma olhada, é um preço bem acessível. Eu vou logo falar pra você, o valor de 40 reais, tá certo? O curso tá muito bom, é um curso que dá bastante trabalho pra fazer, temos aí também o diferencial, que é o nosso plantão de dúvidas. E é muito bom, cara, é AD, porque você pode baixar as aulas, as aulas tem uma proporção baixa de megabytes, que você pode assistir pelo celular, e aí você tem um aproveitamento total, organizando o seu próprio tempo, organizando o teu horário. Plantão de dúvidas, meu WhatsApp fica disponível pra você, a hora que você tiver dúvida, entre em contato comigo, que eu tiro a sua dúvida sem problema nenhum. Quem é o meu aluno sabe que eu estou disponível pra você 24 horas. Já tirei dúvida de aluno às 4 horas da manhã, 3 e meia da manhã, isso era muito bom, muito prazeroso. Quem estudou comigo aí com a PM de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, sabe que nós estamos compromissados com a tua aprovação. 10 módulos, dentre eles aí nós temos a localização do território brasileiro, relevo, clima, hidrografia e vegetação do Brasil, nós vamos ter também aí aspectos sociais, econômicos, culturais do Brasil e também do estado da Bahia, além da questão de atualidades, dos aulões e revisão e simulados que eu irei realizar. Então pra você que vai fazer o concurso da PM Bahia, entre em contato comigo pra que eu venha mostrar pra você como é o Google Drive, como é a nossa plataforma e eu vou disponibilizar aqui também, aqui embaixo, uma pequena parte da nossa apostila, uma pequena parte aí dos nossos simulados e eu estarei colocando também aqui no nosso canal uma aula demonstrativa pra você entender como é a vibe das nossas aulas, tá bom? Um preço bastante acessível, vem comigo, vem estudar geografia, vamos nos preparar antecipadamente porque o governador já falou que ano que vem vai ter concurso, então não vamos deixar pra estudar depois que o edital sair, vamos sair na frente, vamos estudar, a parte de geografia já tá garantido e isso eu tenho certeza que você vai fechar. Não é por causa do material que é beleza não, que material nenhum faz milagre não, é por causa do seu esforço, a minha parte eu vou fazer, faça a sua que a aprovação é certa. Vamos nessa? Vamos estudar pra PM da Bahia, guerreiros e guerreiras, caveira!